Vamos chamar agora uma das principais matérias do dia, porque hoje, dia 20 de abril, em todo o estado de Minas Gerais, foi dia D, de paz, segurança, nas escolas. Teve até policial militar jogando bola com a criançada aqui em Pouso Alegre, com uma das atividades, mas foi além disso, além da presença da polícia militar nas escolas, como conta Iago Almeida. Nas 67 escolas que pertencem à Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre, um trabalho foi desenvolvido neste dia 20 de abril para levar paz, união, tranquilidade e trabalho coletivo nas unidades de ensino entre os alunos e também os educadores. Em todas as escolas do estado de Minas, nós estamos numa campanha do dia de sensibilização pela paz. Então, estamos fazendo acolhimento, atividades que já são cotidianas nas nossas escolas, que desenvolvem a gestão democrática, participativa dos nossos estudantes. E este dia 20 é um dia que a Secretaria de Estado de Educação escolheu como culminância das ações que a gente já trabalha ao longo do mês, ao longo da semana, junto com os nossos profissionais e estudantes. E a polícia militar está conosco, os nossos profissionais estão nas escolas também, da Superintendência de Ensino, acompanhando essa semana de acolhimento, esse dia diferenciado, para a gente realmente mostrar para a comunidade que as nossas escolas são seguras e que aqui dentro, não só hoje, mas em todos os dias, a gente promove a paz. São rodas de conversa, oficinas, a gente tem um calendário pedagógico que nós trabalhamos atividades voltadas ao programa de convivência democrática. Nesse programa de convivência, a gente tem temáticas. Por exemplo, o mês de março todo, nós trabalhamos o mês de combate à violência contra a mulher. Como as nossas escolas estavam com fake news sobre ameaças, a gente resolveu que nesse mês de abril, a gente ia focar na promoção da paz, da segurança. E realmente colocar mais em prática ações que voltam mais para a segurança dos nossos estudantes. Então, os portões com maior monitoria, entrada e saída, regulamentar realmente o horário para poder atender os pais e a comunidade. O governo de Minas implementou em todas as escolas estaduais a prestação dos serviços dos profissionais de psicologia e do serviço social. Nomeada de núcleo de acolhimento educacional, a equipe foi criada para dar ênfase no acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem em conjunto com os demais profissionais da unidade escolar. Nós levamos ações, projetos, nós acolhemos esses alunos diante de todas as temáticas que surgem, muitas demandas que vêm para nós trabalharmos. E o NAI, ele trabalha ativamente nas escolas, em parceria com a gestão escolar, com os professores, com os alunos. Ela é uma equipe itinerante que percorre todas as nossas escolas. E nós estamos trabalhando diretamente com os representantes de turma, com o Grêmio Estudantil, para ele estar replicando essas ações para todos os alunos, levando isso para toda a escola. Os trabalhos que nós desenvolvemos na escola são rodas de conversa, a escuta ativa, o acolhimento dos alunos diante das demandas deles, encaminhamos para a rede de apoio, independente do caso, quando necessário. Estamos trabalhando também com outras parcerias, outros profissionais, como os delegados, advogados, que eles vêm participar dessa cultura pela paz. Você que tem ouvido muitos alunos, qual a maior reclamação, medo, o que mais tem sido falado entre eles nesse momento? Então, o medo deles é realmente a questão que envolve esses fake news, esses ataques, essas ameaças. Porém, nós, enquanto educação, estamos conscientizando a importância do que é verídico, o que não é. Então, a gente tem trabalhado muito isso com eles. Isso vem gerando muita ansiedade, muitas crises de pânico, isso vem gerando muitos conflitos entre os alunos, em questão da saúde mental deles. A superintendência de ensino de Pouso Alegre envolve 30 municípios, somando cerca de 40 mil alunos. Somente na cidade, são 14 escolas estaduais, com aproximadamente 15 mil estudantes. Todas elas estão recebendo medidas de fortalecimento da rede de proteção e prevenção à violência. Desde o começo da operação de proteção escolar, a Polícia Militar de Minas Gerais já visitou mais de 7 mil escolas em todo o estado. As ações se iniciaram no dia 10 de abril e hoje, 10 dias depois, foram intensificadas e sem nenhum caso confirmado de ameaça em todo o território mineiro. Nós temos um protocolo de segurança que foi publicado pela Secretaria de Estado de Educação nesta semana, mas nós já estávamos adotando outras ações. O contato com a Polícia Militar imediato, então todas as escolas, elas têm o contato de um policial militar, que é aquele ponto focal das escolas e imediatamente, alguma suspeita, elas vão acionar a Polícia e a Regional de Ensino e nós vamos acionar a rede para poder estar fazendo as investigações. Importante registrar que nós não tivemos nenhum tipo de ameaça confirmada em nenhuma das nossas escolas, graças a Deus. Mas nós continuamos acionando a rede de proteção municipal, Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia, para poder estar nos apoiando em ações psicossociais que são importantes. O São Geraldo é o bairro com um aglomerado de cerca de 20 mil habitantes e é considerado uma região com maior vulnerabilidade social. Segundo o diretor da Escola Estadual Vinícius Meyer, para evitar principalmente a divulgação de notícias falsas, a conversa e contato com os pais e alunos são os principais pontos a serem trabalhados. A gente sabe o contexto social da nossa escola, mas os alunos e os pais têm correspondido de maneira positiva, nesse momento, às orientações. Tem sido um trabalho árduo a gente trazer a presença desses pais para estar participando mais ativamente, estar explicando todo o contexto, transmitindo orientações, passando a segurança que a Polícia Militar tem nos passado. No trabalho com os pais, a gente tem feito reuniões com os pais, feito atendimento presencial, explicando para eles a importância da participação ativa na vida escolar de cada uma das crianças, nos ajudando a monitorar mochila e material, controlando esse acesso deles a redes sociais, evitando a divulgação de notícias, procurando estar transmitindo qualquer situação, qualquer informação para a gente, direção da escola ou para a Polícia Militar. E, aos poucos, a gente está conseguindo restabelecer, passar por esse momento difícil que toda a rede educacional vem passando. Bacana demais! E aí todo mundo comenta na matéria já publicada no Terra do Mandão sobre ações como essa, assunto de segurança na escola, de que é algo que precisa ser contínuo, né? Tanto de segurança e algo como disse o diretor, como disse a Clícia, a psicóloga, né? A Jaqueline, de que é preciso a participação da comunidade, dos pais, para a escola cada vez ser mais participativa, ter mais paz sempre. Bacana demais essa ação e que tenha cada vez mais também em todo o estado de Minas Gerais, escolas públicas e particulares.